Ei, mãe, nós vamos fazer agora aquele pudim gostoso, tradicional, que a senhora faz, né? É, eu falei pudim de boteco. Ah, é? Isso. Não sabia. E nós vamos precisar do quê pra fazer o pudim? Nós vamos precisar de um litro de leite, três copos de açúcar, um copo e meio de trigo, seis colheres de queijo, três colheres de amido de milho e dois ovos. A senhora primeiro vai misturar na panela, pra depois levar pro liquidificador. Vou misturar aqui primeiro, porque meu copo de liquidificador é pequeno. Sim. Agora, pra quem tem ele grande, vou pôr tudo uma vez no copo lá e arrumar. Vai reservar esse pra bater o restante. Bater o restante. Aí, agora esfeje tudo, mistura os dois, porque senão um pode ficar com mais limpeza do que o outro. Sim. Agora vai fazer uma caldinha. Aí, vou pôr pra cozinhar. Um copo de açúcar. Agora a senhora vai caramelar ele, vai levar pro fogo. Isso. E depois usa água pra... Isso. Certo. Agora é esperar derreter. Agora ele derreve. Aí já tá no jeito, né, mãe? Tá. Aí despeja. É, agora eu vou passar. Quando é uma forma mais pequena, aquelas de banho-maria... Ele dá duas formas aqui, né? Dá dois pudim. Dois pudim. Mas como eu vou pôr numa grandona, que eu vou cozinhar numa taxinha, então aí vai dar só um. Vai dar um pudim enorme, né, mãe? Bem grandão. Coloquei a água. Colocou a água até a metadinha da forma aí, né? Isso. Aí, agora a gente vai tampar aqui o tachinho e ele vai cozinhar. E é no fogo alto, mãe? No fogo alto. Vai fazer o teste, mãe? Hoje eu vou olhar se ele tá cozido, né? Como é que a senhora sabe? A senhora ainda tá meio cru, ó, aqui, tá vendo o molinho aí, ó? A senhora ainda tá meio cru. Vai ter que esperar um pouquinho ainda, né? Esperar um pouquinho. Aqui, mãe, leva em média 45, 50 minutos, né? É. Desinformar, hein, mãe? É. Ô. Meu Deus. Ai, mãe! Meu Deus do céu. Que lindo. Que bonita, ó. Uh, mãe. Agora vamos jogar um coco ralado. Então, pessoal, aqui tá prontinho, ó. Mãe, a senhora disse que ele pode ir pra geladeira um pouquinho, né? Sim, pra dar uma esfriadinha, que gostou. Pra servir geladinho, né? É. Que delícia. Então, mãe, a senhora falou que essa receita dá dois pudim dessa forma pequena, né? Isso, dá dois dessa. Uhum. E essa grandona. E hoje a senhora fez esse pudim do tamanho família, nessa grande, né? Grandão. Cozinhado no tachinho. É, e deu ele enorme, assim, né? Isso. Olha que lindo. E até essa pequenininha aqui, se você quiser cozinhar dentro de uma panela de água, eu vou pôr dentro de uma panela e tampa. Uhum. E cozinhar mais rápido, né? Quando... Quem quiser pode fazer só a metade da receita, né? Sim. De meio litro de leite ao invés de... Isso. Fica excelente. É. Que beleza. Olha, gente. Eu já comi um pedaço, ó. Olha que delícia isso. Olha a textura disso. A melhor possível. Tá delicioso. É bom, ó. É delicioso. Não precisa de panela especial, né, mãe? Isso. A gente improvisa com o que tem em casa e vale muito, muito a pena fazer essa receita aí. Tradicional, né? É. Quem não tá inscrito, se inscrever, né, mãe? Bora pedir, ativar o sininho pra notificação e compartilhar com os amigos. A gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.